95 95 Tem mais projetos Vai acontecer mais coisas Nós vamos invadir outras áreas Nós queremos conquistar Outras áreas Queremos trabalhar com fotografia Artes plásticas, teatro do acaso Cinema impressionante Literatura de cópia E outras coisas mais Aguarde, 95 que encurra aí. Digão, o filho não tá salvo não. Artes plásticas, fotografia. Que história é essa? Vocês já falam uma vez no Betviz isso daí. Tá rolando alguma coisa assim em Recife? É justamente esse conjunto de pessoas que trabalham junto com a gente. Pessoas que estão trabalhando com o cinema também. Tem Mauro Caldas e Lírio Ferreira que estão fazendo o Baile Perfumado. Baile Perfumado. Que é um filme que fala da história de Lampião, assim, com detalhes, coisas que ninguém viu antes. É um filme que fala da história de Benjamin Abraham, que é um cara que fotografou Lampião, um cara que era o árabe, que fotografou Lampião, que viveu toda aquela história. E naquele tempo teve um tal de um baile perfumado, que é essa história que o filme conta, do tangaço, que mostra Lampião também de terno e gravata. Você sabe como é? Que mostra também Maria Bonita, de outro jeito, Lampião, sem estar vestido com aquelas coisas e tudo mais. Isso aí é o Baile Perfumado. Então fui convidado para fazer a trilha sonora junto com o Fred 04, Mundo Livre S.A. E a gente está fazendo essa turnê Sul-Sudeste também, trabalhando dos dois lados. Convidei até Eduardo Bide, do Zambastras, para me dar uma força lá no seu estúdio também. Convidamos ele para participar também dessa trilha. Os projetos são muitos, justamente porque tem esse pessoal de cinema, esse pessoal de fotografia, esse pessoal de artes plásticas, que são ligados à computação, computação gráfica e outras coisas mais, que são áreas que a gente quer montar muita coisa com tudo isso ainda. Onde você quer chegar? Porque, vira assim, não é possível, gente, um movimento que tem a música como ponta de lança e, de repente, pinta cinema, pinta fotografia, pinta exposição, enfim, pinta um monte de coisa. Você está com um objetivo com isso, não só você, mas todo esse movimento. Qual é o objetivo real? Onde você quer chegar, acha? A gente quer justamente plugar o Recife com o mundo. A gente quer plugar o Brasil com o mundo. Em todas as áreas A gente quer Expandir o mangue Falar da música regional Falar da música universal Essa é a história que a gente quer fazer Trocar boas informações Trocar informação Assim, é isso que a gente quer Em outras áreas e fazer outras coisas Demais, demais Tá numa beca, hein, meu irmão? Que beca, hein? E aqui do ladinho, aqui, de Chico